Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalham sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Estamos aqui agora inaugurando uma nova sequência de uma nova série, né? Que era a antiga Conexão Boston, agora é a Conexão Porto Alegre. É verdade. Agora a gente está aqui na América. A gente quer saber como é que está Porto Alegre, como é que está Brasília. Todo mundo quer saber, né? Imagina só o mundo quer saber sobre isso. Pois é, vocês fugiram do país do futuro, por sinal. Vem de milhões da pata. Eu estou lendo o livro do Jorge Amado, O País do Carnaval. E é tipo, é do início do século XX, tá ligado? E é o resumo do Brasil. Tipo, esse cara já escrevia. País do eterno futuro. Tipo, o pessoal gosta de fazer festa. É isso, tá ligado? Mas vamos lá. Quem é que é o convidado de hoje, Júlio? O nosso amigo lá de Boston, Vernão Wolf. Seja muito bem-vindo, meu velho. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Mais uma vez, é a satisfação, uma alegria poder fazer o Conexão Porto Alegre. Que nem falou o Júlio, porque o Júlio lá no estado do Colorado, eu aqui em Massachusetts e o Paulo aí em Porto Alegre. Mas é uma satisfação, uma alegria mais uma vez participar do Tapa da Mão Invisível. Aí esse podcast maravilhoso que fala de liberdade, ideias que não são faladas na mídia tradicional. Vamos bater o nosso papo hoje aí e ver o que a gente pode conversar sobre o que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo, por sinal. Eu acho que nós vivemos um momento de grande incerteza. Eu acho que esse é o termo do momento risco, incerteza econômica, onde o mundo, as economias desenvolvidas, emergentes, o mundo inteiro saiu da pandemia, do coronavírus. E quando as coisas estavam começando a querer voltar para o normal, aconteceu a guerra na Ucrânia. O Vladimir Putin, não sei o que aconteceu nele, quis colocar em prática a teoria lá do eurasianismo. Claro que não é momento para falar sobre isso, etc. Mas estamos aí vivendo um momento de incerteza e vamos bater esse papo aí, ter essa conversa. Eu e o Júlio aqui dos Estados Unidos e o Paulo em Porto Alegre, galera. Uma esperança no futuro, Paulo de Porto Alegre. Vamos lá ouvir os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, no episódio de hoje, o Vernã deu a dica, empreenda e salve-se da hectabombe financeira que está vindo. Mas, não, falando seriamente, empreender é a melhor maneira de você construir a sua alternativa, o seu futuro. E para você empreender, você precisa de uma contabilidade. E é para isso que temos a DBI Contabilidade, a parceira do TAPA, para você criar o seu negócio, especialmente quando a gente está falando aí no Brasil. Procure eles no arroba DBI Contabilidade. Eles fazem respostas gratuitas aí de dúvidas e tal, que o pessoal quer mostrar que é prestativo e que sabe do riscado. E nós, como clientes da DBI, afirmamos que sabem mesmo. Para quem quiser, quatro meses, né, Júlio? Quatro meses de honorários gratuitos, os quatro primeiros meses, além dos honorários gratuitos de abertura de empresa. É só entrar em contato com a DBI no tapadamanvisível.com.br barra DBI ou no Instagram deles, arroba DBI Contabilidade. Fora isso, grande episódio, literalmente grande de tempo com o Vernã. O Vernã é sempre muito bom de conversar. É um episódio cheio de... Eu acho que o Conexão Boston, né, Júlio, é um dos que tem a show notes mais rico. Porque como a gente fala um monte de coisa que não é dita na mídia tradicional, a gente põe as fontes lá para vocês checarem. Então, entra lá no nosso site, tapadamanvisível.com.br, e lá tem as show notes do episódio. E dentro das show notes tem os links da Amazon para você comprar os livros indicados. E a gente não deu livro hoje, mas eu vou botar um livro lá na show notes para o pessoal que quiser. A gente falou do Ray Dalio, né? É, verdade. E o Turning Point também, eu vou botar esses dois. Mas então, entre lá no nosso site, confira as show notes, tem os links, todas as matérias que a gente citou nesse episódio. E, pessoal, quem quiser ajudar o TAPA tem variadas maneiras. Uma delas é avaliando o TAPA no seu aplicativo de podcast. Eu já estou vendo várias avaliações entrando, porque a gente veio falando disso nos últimos episódios. Vem entrando avaliações, então obrigado a quem avaliou. E você que não avaliou ainda, passa esse favor para nós, porque isso ajuda no nosso ranqueamento junto versus outros podcasts. Exatamente. Além disso, nós estamos nos preparando para um episódio de livro, que é sobre o livro Otimizacional do Matthew Ridley. Então, as show notes estarão, estará o link para comprar o livro, com o linkzinho do TAPA. Fora isso, quem quiser contribuir para espalhar as ideias de liberdade entre o nosso apoia-se, apoia.se, barra tapa da mão invisível, faça sua contribuição. Além de contribuir para o projeto do TAPA, você será direcionado para o Discord do TAPA, onde a gente conversa sobre vários assuntos no decorrer da semana, né? A gente não fala só aos sábados. E se você não quer entrar no Discord, não tem tempo, não tem problema. Se você apoiar no apoia-se, lá você vai ver que tem metas. A gente tem metas, né, Júlio, para subir a quantidade de programas que a gente produz. Se a gente bater ali 4.200 de faturamento no nosso apoia-se, a gente vai produzir um episódio novo a mais do que a gente já produz semanais a cada dois meses. E em 5.200, um episódio a mais a cada mês. Então, é bastante conteúdo novo. Fica a dica, pessoal. Querem mais conteúdo do TAPA? Entre no apoia-se e nos ajudem. E fora isso, todas as novidades do TAPA, tudo que a gente está produzindo, está no nosso site. TAPA da mão invisível, todo mundo do BR. Lá tem todas as informações, os links que o Fux falou para a compra de livros, os links para os nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram, a nossa livraria com os livros que nós indicamos. E também você pode cadastrar o seu e-mail para receber as novidades diretamente no seu e-mail. Nós mandamos pouco e-mail, tá, pessoal? A gente não vai flodar a caixa de entrada de vocês. Vai ir pouquinho e-mail. De vez em quando a gente tem alguma novidade, a gente manda lá. Então, entre no nosso site e confira lá todas as novidades. Isso aí. Vamos para o episódio. Quem nunca ouviu um Conexão Boston, eu vou apresentar o nosso amigo, o Vernan Wolf. Vernan Wolf, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística na Bridgewater State University, Massachusetts também, e fundador da WA Consulting. Eu falo sempre WA, mas... Então, bem-vindo, cara, mais uma vez. Valeu por estarem conosco. A gente fez um episódio, pessoal, lá na posse do Biden, um pouco depois da posse do Biden, episódio 131, e está cheio de nota de rodapé. Um monte de show notes lá para quem quiser ler, se aprofundar, qual era a nossa visão lá daquela época. E o nome do episódio emblemático, o deboche, né? Era Biden o presidente perfeito, porque na mídia só falava da perfeição do Biden, não tinha defeito algum. E lá a gente estava, tipo, no meio... A pandemia estava meio que no fim, porque o Biden resolveu todos os problemas do mundo, então estava resolvendo isso. E a gente estava indo para um paraíso, assim, né? Não, agora o Biden tomou conta, agora a Covid vai acabar e o mundo vai ir para o paraíso. Porém, a gente não falava que era o paraíso, porque a gente estava falando que estava enxurrando dinheiro no mundo. Ia vira inflação, ia vira inflação, ia vira inflação. A gente ficou anunciando lá com os profetas do apocalipse. A pergunta que eu te faço é, Bernardo, a inflação veio ou não veio? Ou isso que a gente está vendo aí é só alarmismo? Bom, a inflação veio e veio para arrebentar com a boca do balão, para utilizar um termo bem popular. Não teria como não vir. Infelizmente, como o Júlio falou, o presidente Biden assumiu para resolver todos os problemas do mundo, mas você esquecesse de mencionar, ô Júlio, que o Biden assumiu depois que a principal causa dos problemas da humanidade foi erradicada, que era o Trump como presidente dos Estados Unidos. Claro que isso é uma brincadeira, óbvio. Mas não teria como a inflação não chegar. Com medo de se queimar com os trampistas. Não, eu já perdi a credibilidade no episódio anterior, quando eu disse que eu achava que o Trump ia ganhar a eleição. Então, aquela história que os economistas têm uma bola de cristal para prever o futuro é balela. O que a gente pode fazer é tentar entender, como se fosse aí o piloto de um avião num cockpit, tem os diversos indicadores aí que te ajudam a pilotar o avião, dizer para onde vai, como estão as condições. A gente vai analisando os indicadores. Mas não teria como o mundo, os Estados Unidos, mergulhar num ambiente inflacionário. Se nós analisarmos a partir de março de 2020, quando a pandemia explodiu, que ainda o presidente era o Trump, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, começou de maneira desenfreada a aumentar a oferta de dinheiro, oferta de moeda nos Estados Unidos, de uma maneira aí surpreendente. Depois eu quero compartilhar com a galera, com vocês, o quanto de dinheiro novo criado, do nada, o Fed criou desde 2020 até agora. É algo impressionante. E o presidente Biden assume, e eu gosto de falar, eu gosto de mencionar, não vamos esquecer que o que eu quero comentar aqui, abordar a inflação, mas o Biden assume numa situação um tanto quanto confortável. O Biden assume com três vacinas disponíveis sendo distribuídas, vacinação de quase um milhão de pessoas por dia nos Estados Unidos. O Biden assume com uma economia reabrindo, diversos estados já estavam reabrindo a economia, ou seja, havia um certo otimismo na economia dos Estados Unidos, que as coisas poderiam voltar ao normal. E nesse cenário, o Biden decide lá em janeiro passar uma lei de alívio do Covid, onde ele simplesmente despeja na economia 1,9 trilhões de dólares, a mais dos quatro e pouco que o Trump já havia injetado na economia dos Estados Unidos. Então, a gente sabe o aumento generalizado do nível de preços, uma das causas é o fenômeno monetário, é muito dinheiro caçando um determinado número de bens ou a procura de um determinado número de serviços. Então, a inflação chegou, começamos nos Estados Unidos e não falamos nem na guerra ainda da Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas hoje os Estados Unidos estão com uma inflação de 8,3%, foi no último mês, a maior inflação dos últimos 40 anos. Eu sei que a galera está cansada de ouvir a inflação, mas é uma coisa que nós temos que comentar e é uma coisa surpreendente para o nível dos Estados Unidos, por exemplo. A economia norte-americana, resiliente que é, sempre esteve acostumada com a inflação moderada, como 2%, 3%, 2,5%, e agora nós temos em um ano e meio, dois, uma inflação que pula para 8,3%, e eu estou falando, galera, da inflação medida pelo nível de preços. Se tu for olhar a inflação de alimentos aqui nos Estados Unidos, é quase 10%. O aumento do valor no preço dos carros usados, por exemplo, é quase 25%, 30%. Então, tem outros indicadores aqui nos Estados Unidos que levam a gente a concluir, sim, a inflação chegou, e o pior da inflação ter chegado, falando ainda nos Estados Unidos, eu sei que a gente vai falar do que está acontecendo em outros lugares do mundo, é o seguinte, galera, que eu tenho notado. O Banco Central dos Estados Unidos, está todo mundo notando, começou aí uma sequência de aumento na taxa básica de juros nesses meses anteriores. Aumentou na última vez em 0,5 pontos percentuais, hoje está 0,751%, porque eles têm uma meta de taxa de juros historicamente baixa ainda, mas o Banco Central aqui já programou novos aumentos no futuro. Só que tem um detalhe, eu estava conversando sobre essa situação com um colega de trabalho meu, e ele comentou o seguinte, que o FED, acredite ou não, eu sei que sou um pouco ousado eu falar isso, ou nós falarmos isso, porque eles são aí PHDs em economia, estão há anos trabalhando no mercado, mas o FED comentou um amigo meu comigo, eles estão perdidos, eles não estão sabendo o que fazer. Nós tivemos uma entrevista recentemente da Janete Yellen, que era ex-presidente do Banco Central, hoje é secretária do Tesouro aqui, que ela disse que ela estava errada quando eles acharam que a inflação seria transitória. Nós estamos com uma inflação agora que está parecendo ser, no médio e longo prazo, um pouco permanente. Mas por que eu digo que o Banco Central parece que está perdido? Parece estar perdido. O Banco Central vai aumentar as taxas de juros para tentar conter uma inflação no lado da demanda, porque aumenta as taxas de juros, visa reduzir consumo e etc. Só que boa parte da inflação no mundo, hoje, e nos Estados Unidos, é uma inflação de custos, sobretudo o custo de energia, gasolina, diesel, no lado da oferta. Ou seja, o Fed vai conseguir realmente combater a inflação do jeito que eles querem, que é reduzir até o final de 2023 a inflação para a meta de 2%? Ou não? Eles vão ter que continuar aumentando. E eu gosto sempre de olhar para trás na história, pessoal, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos. A última vez que os Estados Unidos passaram por uma inflação dessa, foi 1980, 79, 80, o Jimmy Carter estava saindo da presidência, o Reagan assumiu, uma inflação lá de 12%, o Paul Volcker, presidente do Banco Central na época, teve que colocar a taxa de juros norte-americana quase 20% para coibir aquela inflação. Gerou uma recessão drástica em 81, 82, mas o nível de preços caiu daí de 10, 12% para 3%, que os Estados Unidos entrou no maior período de crescimento econômico em período de paz. Ou seja, resumindo, a inflação chegou, provavelmente é uma inflação permanente, porque uma das coisas que eu quero pincelar no nosso episódio é que não é só a inflação que está alta, galera, não é inflação lá no supermercado, não é inflação dos carros, dos eletrônicos, as expectativas de inflação futuras, elas estão elevadas. Ou seja, o mercado já está precificando, daqui a um ano ou dois, uma inflação acima de 2,5%. Ou seja, provavelmente nós estamos ingressando num período de inflação prolongada. Quem é que sofre com isso? Não é o Jeff Bezos, não é o Elon Musk, empreendedores excelentes que são. É a classe média e a inflação realmente abate sobre o mais pobre, como nós já comentamos aqui anteriormente. Então tem bastante coisa para ver, para comentar aí, mas a inflação, como o Júlio falou, chegou e vamos ver como é que a gente sai dessa daí. Para a gente passar a régua, Vernan, o Banco Central americano, o FED, ele é um órgão privado. Como é que funciona isso? Tem um órgão privado que é o responsável pela política monetária do Estado. Exatamente. Eles têm, garantido pelo governo dos Estados Unidos, eles têm esse privilégio de ter um monopólio de emissão de dinheiro. E eu costumo dizer o seguinte, eu gostei que o Paulo tocou num assunto do Banco Central, eu creio que os Estados Unidos e o mundo como um todo, eles vão sair dessa situação. Porque eu estava comentando esses dias com um amigo meu que os Estados Unidos e a economia norte-americana, que é uma das economias mais resilientes do mundo, como assim resilientes? A crise vem e os fatores produtivos, eles conseguem se readaptar num novo equilíbrio de uma maneira rápida, de uma maneira mais rápida do que outros países relativamente. Mas a economia norte-americana conseguiu resistir aos dois maiores ataques a essa economia que eu considero na história econômica dos Estados Unidos. Qual foi o primeiro ataque à economia norte-americana? A criação do Banco Central do Federal Reserve em 1913, onde, como o Paulo mencionou anteriormente, são 12, se não me engano, bancos privados que recebem no governo norte-americano o privilégio, a autoridade de imprimir o dólar. Então, esse foi o primeiro ataque à economia dos Estados Unidos, delegar a uma instituição, uma caixa preta, a autoridade de imprimir a moeda. O segundo ataque à economia norte-americana, que eu considero na história, foi quando o Nixon tirou os Estados Unidos do padrão ouro e o dólar não era mais linkado no ouro e ele deu daí a autoridade ao Banco Central para fazer o que eles quisessem. Porque quando o dólar estava ancorado ao ouro, o Banco Central não tinha aquela liberdade de imprimir dinheiro do nada como eles faziam hoje. Porque tinha que ser ancorado pelo ouro. Então, o Nixon fez isso, agora o Federal Reserve, o Banco Central, eles têm essa autoridade aí de literalmente fazer o que eles quiserem. E se eles erram, como eles erraram agora na inflação, Paulo e Júlio, se eu cometo um erro dessa magnitude no meu trabalho, eu estou na rua, estou demitido e eu ainda coloco em risco a instituição que eu trabalho. Ou seja, eles erraram feio, admitiram que a inflação não é transitória, provavelmente vai ser permanente, mas agora aqui estamos nós, Paulo, nessa situação. Eles têm PHD, mas a gente disse antes deles aqui, bando de otário. É que eles se beneficiam o que eles tentam fazer é manipular as expectativas dos agentes econômicos, porque a inflação é algo que quando a gente prevê inflação, quando a gente acha que vai ser um ambiente mais inflacionário, a gente começa a prever correção monetária nos contratos. Eu falo assim, no Brasil é comum que a gente sempre teve inflação. Acho que o Júlio mesmo comentou isso no outro episódio com o Tavi Costa, de que nos Estados Unidos não é comum, mas agora vai se tornar certamente mais comum de ter correção monetária prevista nos contratos, porque o dinheiro perde valor com o tempo. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapa-mãe invisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Venha participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. É interessante, Verne, só para clarificar outro ponto, para esclarecer outro ponto, que é o Banco Central americano, assim como o Banco Central brasileiro e outros bancos centrais, não é que eles criam moeda, mas na verdade eles criam reservas bancárias e essas reservas bancárias eles injetam nos bancos e os bancos efetivamente criam moeda. Isso é uma coisa que a gente não falou no episódio ainda, que é por que que o sistema é inflacionário? Por que que sempre precisa dos 2%? Sabe dizer, Verne? Não sabe, Tomou um café. Deixa eu explicar. Tomou café para fringir. Quem está no YouTube viu a resposta do Verne. Com estilo, né? Porque, vamos lá, é uma coisa técnica, mas é simples de entender depois que a gente pega a lógica. Em resumo, quando os bancos, o Banco Central cria reservas bancárias e para injetar essas reservas nos bancos comerciais que vão efetivamente emprestar o dinheiro, eles trocam isso por títulos públicos que os bancos comerciais detêm. Então, o Banco Comercial vai lá, compra título da dívida americana, fica com isso no seu balanço, vem o Banco Central e compra esse título do Banco Comercial e em troca dá para ele reservas bancárias. Quando ele entrega as reservas bancárias para o banco, o banco aumenta o seu capital e logo ele tem mais capacidade de emprestar esse dinheiro. E o que faz o Fed especificamente ao manejar a quantidade de reservas bancárias através da taxa de juros, ele aumenta ou diminui a quantidade de reservas bancárias disponíveis e isso influencia a taxa de juros do mercado, ou seja, o quanto os bancos vão conseguir efetivamente cobrar de juros lá na ponta final. E quando eles querem agora, por exemplo, fazer esse aperto monetário, que é o que eles estão fazendo, eles estão aumentando a taxa de juros, ou seja, eles estão retirando dinheiro do mercado em relação aos bancos comerciais. Na verdade, na prática, eles continuam botando dinheiro porque eles estão suprimindo a taxa de juros real, só que eles estão botando menos dinheiro do que eles botavam antes, por isso a taxa de juros está aumentando, mas eles continuam colocando dinheiro no sistema, só que eles estão botando menos e isso está fazendo a taxa de juros subir. A pergunta, né, Vernã, é, bom, se é tão fácil assim subir, descer taxa de juros, tipo, o que acontece quando eles fazem isso? A gente está vendo aí o mercado acionário americano, vocês que acompanham, eu acho mais de perto, quantos por cento já caiu desde que eles começaram esse leve aperto monetário? Uns 20%? Bom, a informação mais recente que o Júlio pode falar também, até melhor do que eu, mas o S&P 500, S&P 500, né, que é um dos principais indicadores da Bolsa de Valor dos Estados Unidos, ele entrou, se não me engano, foi quando, mês passado, em maio, no chamado bear market, mercado de baixa, mercado de baixa, exatamente, bear de urso, né, como quem diz, vai hibernar, vai, vai, não é o bull, não é aquela coisa que está em alta, porque caiu mais em 20% do pico, né? Explica esse bear e bull, porque talvez o pessoal, a gente fala, mas o pessoal, eu mesmo, demorei muitos anos a entender, o bear tem uma simbologia mais simples de entender, né? Vai lá, o touro, quando cabeceia alguma coisa, ele atira para cima, cabeceia, tá ali por baixo e atira para cima, então, o touro é para cima, e o urso, quando pega alguma coisa, ele vem com as mãos de cima para baixo e derruba a coisa, Então, o ataque do urso é para derrubar a coisa, e o ataque do touro é para atirar para cima, o bear é quando cai, e o bull, que é o touro, o bear, que é o urso, é quando cai, e o bull, que é touro, é quando sobe. Isso aí. Então, 20%, Bernardo, caiu o S&P? Está 14 agora, 20 estava dias atrás, deu uma subidinha, deu uma pequena subida, e o pico, o pico foi simbólico, do S&P, o pico foi 31 de dezembro, terminou no pico ali, só para fechar algum contrato, os contratos estão fechados, endossados, alguma coisa, pá, deu, de lá para cá, é só ladeira abaixo, deu uma subidinha nos últimos dias, 14% de queda, para o brasileiro, 14% de queda, tu nem dá bola, mas 14% de queda para um americano, que está com toda a sua aposentadoria nisso, é cruel. Exatamente, agora entendi a pergunta do Fux anteriormente, então, é quando tu mencionaste 2%, Paulo, pensei que tu estava falando, 2%, a meta de inflação, eu não expliquei no final das contas, por que que precisa, boa lembrança, por que que precisa de inflação, porque quando eles aumentam as reservas bancárias, nos bancos comerciais, os bancos emprestam mais, e eles, o banco comercial, efetivamente, cria dinheiro, tu chega no banco, e quer um empréstimo, para financiar, a minha casa, beleza, ele vai lá e cria a moeda, põe na tua pólice ali, tu faz a compra do negócio, só que tu vai pagar de volta para o banco, não só o que ele te emprestou, que efetivamente, quando tu pagar, desaparece, então, o banco cria, ele cria uma previsão contábil ali, e depois ele vai, quando tu paga, ele apaga aquela previsão contábil, fica zero a zero, o que que falta? Falta os juros, faltam os juros do contrato, então, por que que tu precisa, de um sistema inflacionário, quando a gente está falando, desse esquema PONSE, chamado, sistema financeiro global, dolarizado, que é um esquema PONSE, esquema pirâmide, que é, é literalmente, um esquema pirâmide, se eles não provocam inflação, se eles não aumentam, a base monetária, se eles não aumentam, a quantidade de moedas, circulando na economia, falta capital, para pagar os juros, e daí, o sistema pode entrar, num colapso deflacionário, de monetário, ou seja, falta moeda, para pagar todos os empréstimos, que estão correndo, no sistema, e se um banco, falta moeda, esse banco, afunda, quebra, só que como está tudo, interconectado, se um deles cai, ou o FED, entra, botando dinheiro, para garantir, que o negócio fique de pé, ou, outros podem cair, foi exatamente, o que aconteceu em 2008, que o FED, deixou morrer um banco, criou um risco maior, ainda para o sistema, e eles tiveram que salvar, outros vários depois, para não, não entrar uma espiral deflacionária, monetária, e quebrar todo o sistema financeiro, quando a gente fala, o sistema financeiro, não é o americano, é o sistema financeiro global, é um esquema pirâmide. Exatamente, aí a gente vê, o que está acontecendo, nos Estados Unidos, claro que, no decorrer do episódio, a gente vai falar, sobre outras coisas, mas, o PIB mundial, em 2020, foi 85, 84 trilhões de dólares, os Estados Unidos, é 25, 24 trilhões, é o que? 25% da economia mundial, os Estados Unidos, então, a gente não tem como fugir, do que acontece aqui, mas, o PIB do primeiro trimestre, aqui nos Estados Unidos, em 2022 agora, foi crescimento, foi negativo, crescimento negativo, se é que podemos falar isso, foi menos 1,5%, ou seja, se reduziu, né, então, aí tem um sinal, um alerta, é claro que essa redução, foi causada por, um aumento nas importações, tá gente, porque o dólar, hoje está forte, não tem como negar, o mundo está inseguro, o mundo está correndo risco, então, muitos investidores, eles vão demandar mais, o dólar norte-americano, então, o dólar mais forte, causou no primeiro trimestre de 2022, um aumento, aí, considerável nas importações, aqui nos Estados Unidos, e isso tem um reflexo, no produto interno bruto, a gente, lembrando lá, né, a ideia do produto interno bruto, consumo das famílias, etc, a gente separa, a parte das importações, deduz a parte das importações, mas o PIB foi negativo, nos Estados Unidos, no primeiro trimestre, contra as expectativas do mercado, que esperavam crescimento de 1,5% do PIB, lembrando que no último trimestre de 2021, no quarto trimestre, o crescimento do PIB norte-americano foi robusto, foi acima de 5,5%, 5,9%, 6,4%, dependendo da instituição que tu analisares, e por que eu menciono isso? Porque está todo mundo hoje em dia falando que há uma possível recessão nos Estados Unidos, no horizonte, tá? Como eu falei anteriormente, não temos bolas de cristal, eu não tenho bola de cristal, mas eu diria que a recessão, recessão, né, o que é uma recessão? Só para a gente abrir o parênteses, a recessão técnica, né, considerada, seriam dois trimestres com PIB negativo. Então, o PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos foi negativo, então estamos no aguardo aí do PIB do segundo trimestre, que vai fechar agora em junho. As expectativas é que seja de crescimento, 2,1%, 2,2%, ou seja, não creio que haverá uma recessão nos Estados Unidos em 2022, porque o PIB do segundo trimestre provavelmente vai crescer. Mas os mercados... Essa era uma pergunta que eu ia fazer, essa era uma pergunta, então, recessão esse ano, tu acha que não? Eu acho que não, recessão dada, recessão técnica, né, de acordo com... Mas, se nós olharmos o que está acontecendo aí fora, no dia a dia, da classe média norte-americana, porque vamos conversar, galera, quando a gente fala, assim, na robustez econômica dos Estados Unidos, o dínamo econômico que é os Estados Unidos, é porque o país foi capaz de construir uma classe média, né, muito grande, muito forte. Então, a classe média vem sendo afetada aqui nos Estados Unidos de maneira muito forte, com inflação, com aumento de energia, e o mercado de trabalho dos Estados Unidos é uma coisa que está, assim, estranha. O desemprego hoje está 3,6%, ou seja, um dos menores dos últimos 50 anos, quase a mesma coisa quando era na administração do Trump. no último mês, o resultado do mercado de trabalho foi acima da expectativa, o número de empregos criados, só que existe um gap, existe aí uma diferença entre empresas criando vagas de trabalho e trabalhadores disponíveis de quase 5 milhões de vagas. ou seja, o mercado de trabalho está bem ajustado, entendeu? E isso pode pressionar o custo da mão de obra, o aumento de salários e etc., não por causa de aumento de produtividade, como aconteceu na era Trump, mas porque as empresas não estão encontrando pessoas para trabalhar. Então, o aumento no custo da mão de obra por esse lado pode gerar maior pressão inflacionária, ou seja, tem várias coisas intrigantes hoje na economia dos Estados Unidos, mas para 2022, eu creio que não haverá recessão. O problema, que todo mundo está falando, depois eu quero até deixar no show notes aí, um artigo que eu li, é o seguinte, o FED do Banco Central vai continuar aumentando os juros pelas próximas 13 reuniões, pelo menos, 0,5%. Está agravado, está agravado. Essa aposta é violenta, tu está... Até quando? Pelas próximas 13 reuniões, eu imagino. Mas daí vai aumentar 0,5? Vai aumentar quanto? Vai aumentar entre 0,25 e 0,5. Por cada reunião ou o total das três? Por cada. E quantos? 0,25 por cada é 0,75 no mínimo, então. É, agora está em 0,75 a margem em 1, né? Não, aumento de 0,75, então. 0,25 em cada, no mínimo? É. É bastante isso, hein? É bastante. É bastante, é. Mas é bastante para os Estados Unidos a situação que está. Não, é bastante. Exato, com o endividamento que os Estados Unidos têm, porque como é que vai carregar isso? Exatamente. Depois eu até quero compartilhar que, nesse artigo que eu li, essa perspectiva que os caras fizeram. Então, nós temos gente falando o seguinte, galera, o CEO do JP Morgan, o nome dele é Jimmy Diamond, ele deu uma entrevista na Bloomberg, dias atrás, dizendo o seguinte, para se preparar pelo furacão econômico, the economic hurricane, que está no horizonte. E outras pessoas estão fazendo comentários nesse sentido. Mas eu imagino que se o FED continuar aumentando a taxa de juros, o ajuste econômico, né? Não haverá depressão, nem caos, nem nada. Um ajuste econômico que é necessário, dado tudo que o Banco Central de Estados Unidos gastou, ou imprimiu nesses anos, provavelmente viria em 2023, né? Segundo semestre de 2023. Mas isso são projeções. Por exemplo, quem iria projetar uma pandemia em escala mundial, que nem aconteceu anteriormente? Agora temos a guerra na Ucrânia. Isso são projeções. Mas, voltando anteriormente, eu imagino que recessão em 2022 nos Estados Unidos não ocorrerá. E, dizendo isso, eu quero dizer o seguinte, não acredito que o segundo trimestre do PIB norte-americano virá negativo. Se vier negativo, aí se considera uma recessão técnica. Entenderam? Mas os mercados erraram no primeiro trimestre, então esperavam crescimento de 1% e foi negativo. Então, tem várias coisas para se analisar. Eu gosto muito da Lynn Alden, macroeconomista global. Vai ter um podcast que ela fez agora recentemente sobre macroeconomia. Na show notes, vai ter outros artigos dela. Eu gosto muito do material dela. Recomendo para quem gosta de acompanhar a geopolítica, coisa assim. Ela é bem sóbria. E um dos argumentos que ela fala é que o FED vai subir até algo explodir. Até algo quebrar. Eu acho que isso é o mais provável. Então, eles estão anunciando isso. Vamos subir taxas de juros para controlar a inflação. E por que eles têm que fazer isso? Porque ao secar liquidez no mercado, ao diminuir a quantidade de apetite de empréstimos no mercado americano, eles diminuem o consumo, não necessariamente os investimentos, mas essa ideia é especialmente focada no consumo. Aumentando os juros, aumenta o custo para as pessoas consumirem. E ao aumentar o custo, as pessoas vão consumir menos. Porque uma das coisas que a inflação faz, especialmente no momento zero, quando está sendo injetado esse capital novo, que não tem uma efetiva criação de bens, de mercados, enfim, não tem investimentos que antecederam a injeção de capital por parte do Banco Central, o que acontece? Esse dinheiro novo, que o Fernando falou antes, está perseguindo a mesma quantidade de bens que existia antes. Ou seja, tem mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e produtos, serviços que tinha antes. Ou seja, tudo fica mais caro, especialmente bens mais escassos. Agora, eles fazerem isso, o Banco Central, aumentar a taxa de juros, eles vão fazer isso até algo, e eu concordo com a análise dela, até algo quebrar. Quando quebrar, eles vão ter que injetar mais dinheiro. E daí até saindo dos Estados Unidos, pensando num cenário global, tipo, enfim, tem muito país da Europa que está sofrendo com problema energético, devido à questão da Rússia e Ucrânia, que está tendo aumento de custos na parte de commodities agrícolas, commodities energéticas, por causa da falta de investimento dos últimos vários anos. Faltou investimento, sobrou investimento em empresas de tecnologia, faltou investimentos em commodities, de mercados, de bens que vão servir para a base da população, para a economia funcionar. Então, investimento em petróleo, investimento em agricultura, coisa do tipo, faltou isso, e sobrou investimento em tech. Também porque o Fed não parava de injetar dinheiro no sistema, então o pessoal correu para esses ativos que tinham potencial de valorização futuro maior, que nem era o caso, sei lá, de ações da Tesla, coisa do tipo. A questão é, se a inflação continuar persistindo globalmente e crescendo com todos esses problemas de falta de investimento, o que vai vir, ao meu ver, vai ser uma nova rodada de, como é que eles chamam de, é o Auxílio Brasil, como é que eles estão chamando nos Estados Unidos aí? Os cheques. Os cheques de auxílio. É, o auxílio para a população, ou seja, a população está passando fome, está passando isso, precisa de capital, o sistema está quebrado, então eles vão lá e dão o cheque direto na ponta para o cidadão. E o que acontece? Primeiro, se o governo está em déficit, que nem é o caso do governo americano, que nem é o caso do governo brasileiro, que nem é o caso de muitos governos ao redor do mundo, estão endividados, e eles vão criar mais moeda e botar mais moeda nisso para tentar aplacar a pressão popular de pessoas que estão sofrendo, eles vão injetar mais dinheiro no negócio para a mesma quantidade de bens e vai aumentar a inflação no longo prazo. Mas, não tem, e o pior de tudo, é triste isso, porque o que acontece é, conforme a situação, especialmente a alimentação da população, começa a entrar, ter população que está passando fome, ter gente que está sofrendo esse nível, aí governos caem. Essa é isso que históricamente aconteceu, muitas revoluções começaram por falta, por um aumento maciço do preço da alimentação. As pessoas vão se importar com política quando a situação está completamente desesperadora. E aí, vocês concordam com essa avaliação de terror aí que eu fiz? Eu vou mais além ainda, vou dizer que a inflação desenfreada, a tendência é ocorrer a ruptura institucional, né? Exato. Foi o que nós vimos lá na República de Weimar, na Alemanha, e assim por diante. Mas desculpa, Júlio, eu te interrompi. Não, teve um apoiador nosso, nosso dúbio do Discord, que falou que está tendo que ouvir os episódios do Tapa tomando um vonal, porque está passando muito mal com o nosso pessimismo. Não, essa... Eu nem sei o que é vonal, mas é um remédio para quando a pessoa está mal, né? Eu juro que é um gove, David. Não, o gove é... Não é um gove. Essa descrição dos fucs me deixou preocupado que quando eu faço o Tapa, eu tomo meu café na minha xicrinha, que é uma nota de 100 dólares enrolada. Então, eu acho que daqui a alguns dias, essa xícara vai custar 100 dólares. É assim que eu vou botar aqui. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda, e mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade, o Paulo Fux vai contar para vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o Tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisível.com.br barra BTC. Perguntou o que a gente acha sobre esse pessimismo. Eu vou além, né? Eu vou piorar ainda. Porque existe um cenário, vamos trazer um pouco da guerra, né? Estamos aqui em junho de 2022, início de junho de 2022, estamos gravando. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, vai estar fazendo quatro meses do início da guerra, que foi dia 24 de fevereiro, né? Que ela iniciou. E ninguém esperava isso. Poucos analistas falavam que um dia dois países que têm McDonald's iriam brigar, né? Aquelas coisas que esquerdista fala, né? Dois países que têm McDonald's nunca brigam. E brigaram dois países que têm McDonald's. E um agora já não tem mais, que é a Rússia, que está tirando todos os McDonald's lá de cima. Mas, com o início dessa guerra, tem um monte de coisa desencadeando que está bem difícil de ver o todo, né? Alguns números já começando a se mostrar como é que está sendo esse mundo pós-guerra na Europa acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Claro, teve a do Kosovo ali, mas, assim, é uma guerra grande agora, com uma grande potência envolvida, sendo isolada pelas demais potências. Então, tem algo mudando. E uma dessas coisas que está mudando bastante é a cadeia de alimento. Tem um tweet que eu vou botar nos nossos show notes que mostra os dez maiores produtores de trigo do mundo estão completamente afetados com a guerra ou por coisas que não têm a ver com a guerra do seu próprio clima. Então, assim, o preço, vocês que são os economistas aí, a classezinha de vocês que, de seguida, fala que inflação não é somente... Bola de cristal. Inflação não é somente aumento de base monetária, tem os choques, não sei o quê, choque de demanda, choque do escambau, choque do lazer Martins enfiando o dedo na uva, sei lá. Agora, de fato, vai ocorrer um choque, né? Porque não vai ter trigo no mundo, aparentemente, dentro dos próximos meses. Os contratos, provavelmente, os contratos futuros vão ser honrados de uma forma bastante ruim para o lado de uma das pontas. Então, a inflação, mesmo que os caras tomem atitudes monetárias para segurar a base monetária, eles não vão conseguir segurar, porque vai ter um choque de oferta absurdamente grande. E isso eu estou falando só do trigo, né? Porque todas as outras estão ocorrendo algo semelhante. Então, o que vocês conseguem ver, assim, desses quatro meses, quase quatro meses de guerra, o que está afetando no mundão, assim, fora a base monetária? Vocês gostam bastante de falar da base monetária, mas das outras coisas, assim, tem bastante coisa sendo afetada, né? Bastante coisa sendo afetada. É um desastre, né? Eu sei que o Fux quer falar, mas eu vou me meter. É um desastre. Começando com o crescimento econômico global, eu selecionei alguns dados aí, por exemplo, a projeção de crescimento do mundo, que esse ano seria de 4,4% projetada, né? Até interessante aí, na farra das commodities, a economia mundial crescia numa base de 3,5%, 3,1% todo ano. Então, esse ano projetado o crescimento de 4,4% já foi revisado para baixo, para 3,1%, ainda crescendo. A zona do euro projetado o crescimento de 4%, foi maior redução para 2,7% agora, revisado para baixo. Isso foi um do Monetário Internacional. Esses dados que eu estou compartilhando com vocês. Até os Estados Unidos foi afetado, o PIB de 2022 projetado está em 2,5%, abaixo do que seria quando foi projetado em janeiro desse ano, cerca de 3,1%. Mas, além dos alimentos, eu tenho aqui até o índice FAO, Food and Agricultural Organization, FAO, tem um índice de preços, que é um índice que compõe diversos preços aí da área da agricultura. Eu tenho aqui a tabela, em fevereiro, em janeiro de 2022, foi esse ano, o índice estava em 135, em maio chegou a quase 160, sendo que em 2021 estava 128. Ou seja, no preço dos alimentos em geral, há um aumento bem elevado de fevereiro para cá, depois da guerra. Mas, não é só alimentos, não, pessoal. Se não me engano, se não me engano, se não me engano, não, é fato isso, não sei como é que... como é que fala o nome desse gás em português, a Ucrânia, eles produzem o chamado gás neon, ou neônio, é o neon, gas, tem que ver como é que fala em português, a Ucrânia, eles são responsáveis por 50% da produção mundial desse gás, tá, a Ucrânia. E só a título de curiosidade, o PIB da Ucrânia em 2022, é claro que eu dou risada de nervoso, né, por causa da guerra, vai cair 50%, menos 30%, entre menos 30% e menos 50%. A Ucrânia é responsável por 50% dessa commodity no mercado mundial. O gás neon, o neon gas, é um dos principais componentes da produção de semicondutores. É por isso que nós temos uma crise, uma escassez hoje na oferta de semicondutores. Quando eu falo semicondutores, eu digo chip, chip para eletrônico, semicondutores, chip para carros, porque hoje em dia um carro zero quilômetro, principalmente nos Estados Unidos, é um computador em quatro rodas. Vamos conversar. Então, a guerra na Ucrânia vai ter esse efeito aí na produção desse insumo, o gás neon, vai gerar, já está gerando uma crise, uma escassez no mercado de semicondutores que afeta, gera a escassez de chip e afeta o mercado principalmente de automóveis e de eletrônicos no mundo inteiro, mas também nos Estados Unidos. O Júlio mora nos Estados Unidos, eu também, a gente sabe que aqui a classe média americana são apaixonados por duas coisas, é carro e eletrônico, ou seja, esse grupo de pessoas já está sendo afetada nessa questão aí, há uma escassez de carros novos hoje no mercado que faz com que os carros usados, eu até tenho depois o valor, tenham aumentado de preço em 30%. Então, só um componente aí do efeito da guerra na Ucrânia, mas tem a questão do aumento do preço dos alimentos, tem outro detalhe interessante que a galera às vezes não comenta, a Rússia é um dos maiores ofertantes de fertilizantes agrícolas no mundo e o principal mercado da Rússia de fertilizantes é o Brasil e os Estados Unidos. Então, tem outro efeito aí que essa guerra da Ucrânia vai gerar e outra coisa que acaba gerando na incerteza do comércio mundial. eu sou um dos grandes defensores de que quanto mais comércio no mundo melhor, eu sou um dos defensores do livre comércio, uma das minhas maiores críticas à administração do presidente Trump anteriormente foi que ele botou muita tarifa em produto chinês e etc, claro que é uma discussão um pouco mais longa, mas o comércio mundial depois da guerra da Ucrânia esse ano provavelmente vai se reduzir em 4%. Quando a gente diz em redução no comércio mundial são produtos que chegam nos diversos países do mundo, a gente sabe que a pobreza mundial nos últimos 50, 100 anos foi drasticamente reduzida muito por causa do comércio entre as nações. Ou seja, a guerra na Ucrânia afeta o comércio mundial que vai afetar a entrega de produtos em outras nações, pode até aumentar o nível de pobreza em diversos outros países por causa do aumento dos preços, isso sem mencionar o aumento no preço de energia e gás natural e etc. Ou seja, como eu falei anteriormente, o mundo estava saindo da pandemia, quem sabe tentando voltar para um novo equilíbrio das forças econômicas e aí teve a invasão da Ucrânia que só foi bom para a administração Biden que agora eles podem culpar a inflação na guerra da Ucrânia que é uma mentira. Antes da guerra na Ucrânia a inflação só de alimentos nos Estados Unidos estava em 7,5% a maior dos últimos 40 anos. então é complicado. Mas essa inflação que o governo Biden está enfrentando aí e os americanos sentindo e vocês também ela foi plantada pelo Fed durante o mandato que o Trump era presidente. Foi com o Trump que foi impresso toda essa quantidade absurda de dinheiro. Quanto dinheiro eles injetaram, Fernando? Tem aí? Tu falou que tinha as estatísticas. Eu tenho um número na minha cabeça que é o seguinte, em julho de 2019 o balanço do Fed claro que depois a gente pode falar o balanço do Fed etc. Mas a quantidade de dinheiro criada pelo Fed estava em cerca de 3,7 trilhões de dólares. Muito grande. Isso lá em julho de 2019. E o Trump reclamando do Powell que era o presidente do Fed de que ele tinha que baixar mais as taxas de juros ou seja, injetar mais dinheiro. O Trump queria mais injeção de dinheiro. Hoje o balanço do Fed é 9 trilhões de dólares. Cerca de 8,9 trilhões de dólares. Ou seja, nesses 3 anos foi injetado na economia dos Estados Unidos mais dinheiro do que havia sido criado em toda a história do Federal Reserve. É algo sem precedentes. E essa ingestão tu comentou que está faltando carro novo mas isso é o primeiro efeito da inflação é aumentar o consumo especialmente consumo de bens escassos. Então tudo começa a faltar se tem uma inflação generalizada se tem muita injeção de dinheiro começa a faltar tudo as pessoas começam a comprar mais até ainda mais quanto pior fica a inflação. Olha só como é que a inflação é sacana. Primeiro os caras vão lá me injetam capital injetam liquidez do sistema os bancos emprestam mais as pessoas recebendo esse dinheiro novo elas acreditam que elas estão com mais capital porque elas não elas estão recebendo um dinheiro novo mas os preços ainda não aumentaram só que como a quantidade de fatores produtivos da economia não alterou um momento zero digamos assim o que acontece é que as pessoas saem a gastar esse dinheiro saem a consumir saem a investir e isso gera uma escassez em tudo que elas estão construindo porque não teve aumento prévio para dar capacidade para essa nova demanda e daí os preços começam a aumentar porque o empresário chega ali bom eu tinha demanda eu tinha capacidade ociosa de 10% digamos agora minha capacidade ociosa está em zero enquanto o meu investimento novo que vai gerar aumento de capacidade produtiva não acontece eu aumento o preço eu vou maximizar o meu retorno eu vou tentar ganhar mais dinheiro normal todo mundo faria isso então o que acontece quando todo mundo começa a subir os preços e começa a ter uma adequação da economia o que acontece é esse novo equilíbrio onde os preços estão todos mais elevados todos majoritariamente mas acontece um aumento do nível de preço da economia logo o dinheiro que cada pessoa tem vale menos e daí quando as pessoas começam a entender que o dinheiro delas vale menos elas fazem o que? dependendo do nível de desvalorização elas compram mais ainda porque elas já começam a prever que essa inflação vai ser recorrente e logo eu tenho que comprar alimentos ou alimentos antes que suba mais e além disso eu vou prever nos contratos profissionais onde eu estou trabalhando onde eu estou investindo eu vou prever um aumento a inflação e daí a indexação da inflação na economia o Brasil viveu isso com a indexação automática dos anos 80 como tinha inflação para chuchu para não falar outro termo o que as pessoas começaram a fazer o que? começaram a botar nos contratos a indexação automática corrige o meu salário pela inflação automaticamente só que se todo mundo está fazendo isso a velocidade de aumento da inflação aumenta porque está todo mundo prevendo aumento de valores então isso vira um monstro que é ele sai do controle do agente estatal tem que injetar cada vez mais dinheiro no sistema e tudo vai perdendo valor e tu entra no extremo tu entra numa crise de hiperinflação onde a moeda perde completamente o valor isso tudo porque a gente tem um sistema que obriga todo mundo a usar a mesma moeda é um sistema que te obriga a usar real usar dólar ele não tem não é um sistema bancário competitivo livre onde sei lá o banco o JP Morgan quer emitir a moedinha dele o sei lá qual outro banco americano ou aqui no Brasil um banco e tipo tu como cliente consome o banco que quiser tu consome usando a moeda que tu quiser não tu é obrigado a utilizar a moeda fornecida pelo papai estado tem que aceitar ela obrigatoriamente e os entes privados são proibidos de ofertar moedas no mercado então tu fica atado ao copão entendo a política monetária no Brasil ao FED nos Estados Unidos a pressão política sobre o FED é tipo tá tudo amarrado em ti e é isso que eu canso de falar desde o início do episódio eu não canso de falar desde o início do tapa que é tipo não é capitalismo se o sangue do sistema que é a moeda do dinheiro é do estado isso não é capitalismo isso é assim a gente tem lá no meio do sistema a gente tem uma estatal o FED é privado teoricamente mas na prática é uma estatal porque ele tem um moro legal é óbvio que não é privado então tipo isso é bizarro especialmente vocês liberais que já entendem que estatais não funcionam não tem como ser um sistema de livre mercado se no meio do livre mercado tem uma estatal que cuida do dinheiro cuida da taxa de juros então não faz nenhum sentido isso nenhum sentido para um liberal entender que tem que ter banco central e que o banco central tem que ter monopólio da moeda concorda? eu vou tentar fazer o advogado do diabo tentar defender o FED tentar defender o banco central é impossível eu vou dizer que não tem como fazer isso já começo derrotado que péssimo advogado advogado tá aqui o meu cliente mas eu já adianto que ele é culpado a faca ele atirou lá no rio na verdade o que aconteceu com a pandemia pra mim que considero alguém que na economia acredito na economia liberal clássica libertária etc é o seguinte como fascista o que aconteceu na pandemia foi o seguinte teve a pandemia que foi um choque exógeno vamos considerar assim não vou entrar aqui em teoria da conspiração mas aconteceu pum a economia dos Estados Unidos estava aí flutuando indo bem desemprego baixo produtividade aumentando e etc aí veio a pandemia junto com a pandemia vieram as restrições aos negócios restrição aos chamados lockdowns etc e o que o Banco Central no mundo inteiro tentou fazer eles tentaram fazer uma política de sustentação da demanda fazer emitir cheques mandar dinheiro pra galera pra fazer com que a demanda desse pessoal não baixasse ou não se reduzisse drasticamente um colchão de segurança pra galera conseguir pagar suas contas etc aqui nos Estados Unidos foi ridículo primeiro o Trump mandou 1.200 dólares pra cada um 1.200 dólares aqui em Massachusetts não pagam aluguel num apartamento de um quarto 1.200 por mês tá muito mais do que isso mas eles emitiram o plano de proteção de pagamentos PPP pras empresas os funcionários não vão poder trabalhar não vão poder vir no office vocês não vão conseguir operar então tá aqui o cheque pra vocês continuar pagando seus funcionários tá aqui o volume financeiro ou seja o Banco Central tentou fazer com que a demanda não caísse drasticamente só que tem um detalhe nós liberais clássicos nós não é que nós acreditamos porque isso não é fé é um fato a riqueza é gerada a gente sabe que a economia tem os dois lados a demanda a galera com dinheiro comprando e a oferta da economia que é onde estão as empresas aonde estão os empreendedores aonde estão as pessoas criando novas ideias ou com ideias inovadoras esse é o lado da oferta na economia estabelecimentos comerciais e etc a pandemia com os lockdowns eles não é que destruíram mas eles completamente bagunçaram o lado da oferta da economia fecharam os negócios a cadeia de suprimentos global até hoje tá bagunçada né um produto que demorava pra chegar uma semana através do Amazon dos Estados Unidos às vezes demora três, quatro às vezes um mês se conseguir chegar em tempo ou seja a pandemia bagunçou o lado da economia que gera riqueza que é o lado da oferta mas manteve a galera com dinheiro no bolso emitindo dinheiro mandando cheque pro pessoal por isso que hoje nós temos uma inflação global de quase sete por cento ao ano projetada pra esse ano Estados Unidos 18.3 porque esse pessoal que recebeu o dinheiro eles continuaram por exemplo buscando produtos e serviços consumindo tanto é que o consumo e a despesa com consumo nos Estados Unidos hoje está forte robusta apesar do aumento do nível de preços né mas eles bagunçaram o lado da oferta por isso que eu falei anteriormente que os sinais são graves pra economia mundial começando no Fed porque o Fed vai tentar conter uma inflação aumentando juros pra reduzir essa demanda de consumo que está realmente forte nos Estados Unidos mas o problema é no lado da oferta o problema é na cadeia de suprimentos o problema vou dar um exemplo simples pra vocês simples não mas básico aqui nos Estados Unidos né e no mundo inteiro o nível da gasolina essa era uma oportunidade que os Estados Unidos teria de tentar fechar esse gap mundial de produção de gás natural e etc mas a administração do presidente Biden eles desde que começaram fizeram o que eu chamo a guerra ao setor energético norte-americano eu vou compartilhar com os ouvintes do TAPA lá no show notes eu tenho aqui todas as ações da administração federal desde que o Biden assumiu engessando o setor energético norte-americano de petróleo e gás natural que faz com que hoje eles não tenham a liberdade que tinham antes na administração do Trump pra produzir mais óleo energia gás natural por exemplo lá em janeiro de 2028 18 de janeiro perdão de 2021 quando o Biden tava pra assumir o nível médio da gasolina nos Estados Unidos tava 2,37 esse documento é interessante porque mostra cada ação da administração federal contra o setor energético desde janeiro de 2021 e a evolução do preço da gasolina baseada em cada um desses atos vai indo aqui ó abril de 2021 tava 2,87 agosto de 2021 vai pra 3,15 chega hoje que aqui em Massachusetts tá 4,99 na média não sei quanto que tá no Colorado lá onde é que o Júlio mora ou seja 4,50 tá aqui foi bagunçado na pandemia foi desarrumado o setor da economia que gera riqueza que é o lado da oferta e quanto tempo isso vai demorar pra se readequar voltar pro patamar anterior difícil a China agora lá ó novo lockdown política de covid zero vai daqui o resultado vai chegar daqui uns meses pra economia global entendeu então tem vários problemas ali que foram causados pelas ações do governo o Fed por um lado injetando muito dinheiro né e por outro lado ações como essa contra o setor energético norte-americano que realmente injestam a cadeia produtiva o setor uma das uma das coisas positivas da administração do presidente Trump anteriormente nos anos anteriores foi que ele entendeu que um dos setores mais inovadores produtivos e avançados na economia norte-americana era o setor energético petróleo gás natural e ele reduziu burocracia nesse setor e os Estados Unidos aí deslanchou se tornou independente nesse setor na administração anterior entendeu então é uma oportunidade que o país aqui tá perdendo isso poderia aí quem sabe afetar a economia mundial reduzindo esse custo energético que afeta também as pressões inflacionárias no mundo inteiro já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos tem uma maneira de fazer isso que é utilizando-se da teoria das bandeiras e tem um episódio do TAPA sobre isso episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima que é um dos fundadores da CETI a nova parceira do TAPA exatamente essa parceira que é a CETI ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida e isso é o que diz a teoria das bandeiras na consultoria da CETI você descobrirá as melhores opções de residência segunda cidadania empresas conta offshore tudo legalmente para pagar menos impostos blindar o seu patrimônio viver um estilo de vida dos seus sonhos eles tem diversas opções de produtos desde ebooks até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA é isso mesmo pessoal vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre entre em contato com a CETI deixa eu até entrar nessa questão por que que energia importa tanto porque obviamente ele está embutido em tudo todo todo consumo toda oferta está na base energética e para aquelas pessoas que estão preocupadas com a produção de energia ser um mal para a humanidade tipo a gente está sei lá queimando petróleo demais e está causando aquecimento global e coisas do tipo que eu acho que é uma preocupação válida das pessoas terem só que a gente tem que entender que não tem como a humanidade reduzir a quantidade de energia consumida sem que a gente reduza a qualidade de vida da população significativamente então quando a gente pensa numa máquina de lavar roupas por exemplo ela embutida tem quantas horas de trabalho manual semanal que tinha muitas vezes a mulher que tinha que ficar em casa trabalhando para conseguir lavar toda a roupa e cuidar da casa então tipo ter máquinas permitiu justamente que as pessoas tivessem o equivalente a trabalho embutido numa máquina eu ligo a tomada a máquina faz o trabalho por mim me economiza horas de trabalho horas de trabalho e ela custa energia e daí quando tu tem uma pressão de tentativa de redução do consumo de hidrocarbonetos que nem fez realmente o governo Biden toda essa política ESG essas coisas que estão tentando via setor privado como fez a Europa Europa também coibir a produção de energia de hidrocarbonetos e trocar isso de forma de cima para baixo por parte do Estado ou forçar a sociedade a trocar isso por energia renovável a energia renovável solar eólico essas coisas ou se não bater vento e não fizer sol que não tem energia energia renovável ela precisa obrigatoriamente ter uma rede de consumo de hidrocarbonetos dando suporte porque quando não tem luz não tem sol ou não tem vento você vai precisar de uma rede que dê essa produção que permita que a sociedade continue funcionando e o que a gente tem em termos de consumo são consumos muitas vezes eles são mais focalizados em determinados momentos do dia então você precisa ter uma fonte de energia que consiga fornecer alta capacidade de energia em picos que isso não é dado por uma energia que é infrequente que é o caso da solar e da eólica então toda essa pressão é bizarra porque os painéis solares e as turbinas eólicas elas são produzidas com energia de hidrocarbonetos é produzido com petróleo precisa porque senão não consegue fazer então tudo isso ao mesmo tempo realmente foi uma pressão exponencial assim na base do negócio e aí quando começa a subir o custo de energia para a população tudo fica mais caro tudo fica mais caro bom para onde é que vamos essa é a pergunta porque agora eu vi até no caso da Alemanha eles derrubaram uma floresta velha vocês viram essa eles tinham uma floresta lá antiga eles derrubaram uma floresta de 12 mil anos de 12 mil anos para fazer o que? para escavar carvão e produzir carvão e a Greta em silêncio ela está em silêncio? ninguém fala da China ninguém fala desses países ou seja isso aí como é que se diz? para bobo ver é para evento para a galera ir lá em Davos lá no Fórum Econômico Mundial defender uma taxa global e o Charles Schwab defender o Great Reset que agora é a grande oportunidade de nós extinguirmos a propriedade privada no futuro não precisa pagar por nada isso ele não falou exatamente isso mas vai ter episódio do Klaus Schwab que está na minha lista de livros eu vou ler o livro dele eu já vi coisas horríveis mas eu vou deixar para falar todas as teorias de conspiração que eu acho que são verdade num outro episódio mas vamos lá exatamente todo esse problema qual é a solução? vamos lá a gente está aqui há uma hora falando todo o pepino que a gente está então primeiro exato essa era a minha pergunta para vocês agora como é que o cidadão está ouvindo isso aqui tudo está apavorado exato eu sei que o meu voto não vai mudar isso o meu voto não vai não vai corrigir as besteiras que os presidentes dos Estados Unidos e Europa estão fazendo o presidente do Brasil e da América Latina como é que eu me resolvo como é que eu me defendo e diz aí Bitcoin não mas tem algumas outras coisas além do Bitcoin tem tem não primeira coisa que é uma coisa que eu venho fazendo e eu recomendo isso para vocês é na dúvida comecem a comprar mais alimentos não precisa comprar excessivamente mas comecem a estocar alimentos em casa não que vá faltar necessariamente comida eu acho que vai ter lugares do mundo que pelo visto vai faltar isso já está na mídia global está na Reuters vai ter no link na show notes mas vai aumentar o preço com certeza eu fui outro dia no super e eu me lembro eu como atum eu gosto de atum então eu sempre comprei o atum natural aquele 5 reais sarginha também gosto mas o atum ralado natural na água ou no óleo vamos lá na água dá para a culinária na água na água porque aquele óleo é horrível faz mal exato então o óleo natural desculpa o óleo não o atum na água atum natural olha de ver se há um ano e meio atrás aquele negócio era 5 reais de vez em quando estava um pouquinho maior mas em média 5 reais eu fui no super na última semana estava 10 reais 10 reais 100% de aumento em um ano e meio e pessoal não acabou a pressão inflacionária então o que eu fiz agora eu tinha uma tinha uma uma marca ela estava em promoção eu comprei um monte de atum eu comprei atum aos montes e tipo que não é perecível exato essas coisas com validade alta tem que comprar é então isso é um exemplo de coisas para tu fazer então minha sugestão e isso eu vi outros analistas a própria Lina Aldo ela falou isso há vários meses e eu comecei a fazer começa a estocar comida não perecível e tal não precisa comprar todo super não vai acabar amanhã mas é isso vai já prevendo o aumento de preço volta aquela questão da inflação que a gente está comentando e depois investimentos a gente pode falar na parte final eu acho que o ouvinte do TAP esse ouvinte fiel que ouve episódio atrás do episódio não é que nós estamos sendo pessimistas a gente está o CEO do JP Morgan me orientou e disse para me preparar para um furacão econômico então não é nós que somos pessimistas infelizmente nós estamos vivendo num mundo que não é mais aquele mundo de grande liquidez dinheiro para todo mundo preços das commodities lá em cima todo mundo exportando o comércio mundial crescendo crescendo o preço das commodities estava lá embaixo estava lá embaixo agora que está subindo exato isso é o mercado de commodities aí no mundo inteiro indo bem né então é um momento que nós estamos vivendo de incerteza é um momento de risco foi gerado pela pandemia foi gerado pelo gasto desenfreado dos bancos centrais por causa das políticas restritivas que foram também efetuadas por governos locais governos federais então é um momento que nós estamos vivendo no mundo que nós temos que entender e nos preparar mas para ser um pouco otimista como eu falei anteriormente posso estar errado claro o PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos foi negativo contra as expectativas mas eu não creio que haverá recessão aqui nos Estados Unidos e no mundo nesse ano mas nós temos que nos preparar tentando responder a pergunta qual é a solução né eu acredito que o indivíduo é a força motriz do desenvolvimento econômico tá tudo começa pelo Júlio pelo Paulo por mim e não é não é para botar aspas nem para ser filosófico nesse momento o que eu acredito é que momento de crise é momento de oportunidade e momento de crise vai ter um monte de gente lá fora que eles vão ter diversos problemas pronto ou esperando alguém que ajude eles a resolver os problemas ou seja é um grande momento para todas as pessoas pensarem mais de uma vez sair da zona de conforto e empreender empreender buscar soluções e tentar se readequar individualmente para aquilo que pode acontecer o aumento de preços aqui preços lá como é que vai fazer uma adequação de orçamento e etc mas momento de incerteza momento de risco é um grande momento onde tem diversas oportunidades para as pessoas procurarem tanto oportunidades financeiras quanto oportunidades de negócio e etc mas para o ouvinte também não pensar que nós somos pessimistas eu não acredito que vai ter um colapso econômico como eu falei por exemplo aqui nos Estados Unidos a economia americana já sofreu com os dois maiores ataques a sua economia foi a criação do Fed e a saída do padrão ouro em 1971 e o país continuou aí crescendo tem a mera que vai ter China desembarcando em Taiwan pode ter um choque exógeno mas eu não vejo colapso econômico tipo grande depressão de 1929 onde a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi a 25% não vejo uma recessão como foi no início dos anos 80 para ir aos 40 anos atrás quando tivemos inflação alta desse jeito quando o banco central americano em 81 aumentou a taxa de juros para quase 20% gerou uma recessão o desemprego subiu eu não vejo isso acontecendo eu vejo um ajuste é que eles não tem como fazer né Fernand eles não tem esse é o problema que eles não tem como fazer como o Paul Volkner fez lá quando ele assumiu o Fed no final dos anos 70 e tocou a taxa de juros para 16% e ele e ele secou a demanda mesmo e tocou lá para baixo a a economia mas adequou a economia o que acontece agora o governo americano por estar deficitário não consegue pagar uma taxa de juros elevada porque tem 30 trilhões de dívida ou seja eles estão em quantos por cento do PIB e tal nos Estados Unidos de dívida 110 110 a taxa de juros a cada ponto percentual é 1% sobre 30 trilhões para ela poder rolar essa dívida porque aqui é pré-fixado não vai na dívida de estoque mas nas próximas dívidas vai então é um negócio bizarro o que eles têm de custo caso a taxa de juros suba a galera vai ficar braba comigo o Vernal disse que se vier uma crise é para levantar a bunda do sofá e empreender eu concordo só que a questão é inclusive o Biden se safou porque ele se safou podia ser pior ainda porque o senador americano Munchkin aquele um voto foi o que faltou para impedir o Biden de botar mais um trilhão e meio num plano de infraestrutura que ele queria fazer no início de 2022 ele queria injetar esse cara é senador da West Virginia Virginia do Oeste se ele vota junto com o Biden ele nunca mais se reelege lá no no Midwest da West Virginia mas foi exatamente isso aí o Munchkin tem outra a Senesma Senna não sei que ou do Arizona se não me engano que também estava contra mas senão ele ia injetar mais quase 2 trilhões em dinheiro criado o Biden tem uma outra solução aí que o que tem uma pergunta de patrão aqui do Ramon Vernal o presidente Joseph Robinette Biden é Robinette que se fala? eu sei que é R não sei sei que é Joseph Biden não sei é Robinette só que eu não sei como é que se fala Biden Jr. falou que vai diminuir a inflação e escassez investindo corretamente na produção e logística os americanos acham mesmo que um governo central sabe mais do que todos os empreendedores do país somados? bom, depende aqui no estado de Massachusetts eu diria que sim aqui é eles acham que todo governo tem que comandar toda a vida deles etc mas eu acho que no geral não vou dizer o porquê em novembro desse ano todo mundo está careca de saber tem as eleições para o congresso que é a câmara de deputados e o senado aqui nos Estados Unidos e ao que tudo indica o partido democrata vai perder as duas casas porque hoje no senado está 50 democratas republicanos 50 desculpa 50 senadores democratas 50 senadores republicanos e o desempate é a vice-presidente e a câmara dos deputados a house of representatives a maioria democrata mas as apostas é que provavelmente eles vão perder as duas casas e a aprovação do presidente Biden em todos os setores está abaixo dos 40% economia inflação crime taxa criminalidade ele está underwater como diz está debaixo d'água a aprovação dele está muito baixa então eu acredito que hoje o americano acha que não mas na pandemia eles achavam que sim que o governo central e o banco central devia mandar dinheiro para eles ou seja isso muda bastante mas falando nessa questão do Biden antes de vier a segunda pergunta e se vocês quiserem também responder a pergunta do patrão o presidente Biden assinou um editorial no Wall Street Journal acho que duas semanas atrás um dos poucos jornais que eu gosto de ler aqui é o Wall Street Journal mais voltado para negócios é o Washington Post é é o Washington Post que é do mesmo isso o Wall Street Journal é mais voltado para negócios então o Biden ele fez um editorial ele assinou um editorial do Wall Street Journal no sábado há duas semanas atrás aonde ele se comprometia a combater a inflação é o inimigo número um dele a partir de agora é a inflação e as propostas que ele fez para combater a inflação uma das propostas é mais ele vai pedir para o Congresso mais dinheiro para injetar em infraestrutura ou seja é um desastre cara pior que não é ele cara ele está mal assessorado quem é que escreveu não foi ele ele não está ciente de onde é que ele está algumas partes do tempo né coitado exatamente o editorial é complicado quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos há cinco anos e meio quase seis pensei que era mais mas tu consegue nesses quase seis anos ver uma queda na infraestrutura dos Estados Unidos na infraestrutura geral ou não dá para ver porque tem gente tem bastante tese dizendo que a infraestrutura dos Estados Unidos está bem deficitada do que era antes eu não sei julgar isso olha uma excelente pergunta eu no meu dia a dia quando eu vou para cima e para baixo eu não noto muita diferença mas eu já li bastante e eu ouvi porque eu conheço pessoas né até na comunidade brasileira que eles tem são donos de negócio tem negócio de transportadoras de transporte e viajam a longas distâncias esse pessoal eles já comentaram que a situação e esse pessoal mora aqui há bastante tempo já são cidadãos etc comentaram que está pior do que já esteve anteriormente então realmente é uma coisa para se analisar a infraestrutura aqui nos Estados Unidos mas o editorial que o Biden escreveu em primeiro lugar ele não entende o porquê que nós temos essa inflação né que é a intervenção do governo que é a impressão de dinheiro desenfreada e a solução dele também é inadequada ou seja uma grande oportunidade que ele tinha de quem sabe trazer para o lado dele o eleitorado ou a classe média norte-americana ele assinou o editorial do Wall Street Journal mais uma vez um desastre infelizmente a administração não tem sido muito boa a gente vê os indicadores e os resultados aí e essa chance essa possibilidade de virar para os republicanos é algo é algo meio que claro que não é novidade porque isso acontece geralmente nos middle sempre vira né mas é que os republicanos estão divididos eu sigo a congressista aqui da minha região republicana no Twitter tipo é uns negócios bizarros os posts delas 50 mil likes aqui nos Estados Unidos não é tão grande esse negócio de like em rede social ela é mega seguida ela vai naquele ritmo bem Trump tudo é Trump na imagem dela é um chapéu escrito 45 que é o Trump chapéu 45 é o Trump eu não sei como que os republicanos vão responder a isso tu acha que o Trump pode conseguir pode conseguir a indicação republicana de novo porque ele é ame ou odeia os caras dentro do partido odeiam ele ou amam ele ele tem uma maioria dentro desse movimento olha eu vou ser franco com você eu acho que o Trump ele quer sim concorrer em 2024 tá ele eu não sei ele tá com anúncio pago no YouTube quando eu entro no YouTube tem anúncio pago do Trump é um negócio muito doido exatamente eu acho que o Trump ele quer sim concorrer em 2024 vai depender de uma questão litigiosa que não sei se está para acontecer lá da do Trump Organization dos impostos dele eu não sei mas sempre quando ele é perguntado se ele vai concorrer ele fala que ele não pode falar por causa dessa questão mas ele só fala assim as pessoas ficarão muito felizes de saber da resposta é isso que ele fala quando ele é perguntado sobre isso eu acho que é ele quer concorrer só que se ele concorrer eu não sei se ele vai ganhar tá é não sei mais uma vez o Trump isso é muito incerto né mas é mas ele já eu vi ele comentando que não vai voltar para o Twitter caso o Musk compre e permita a volta dele já deu água né o Musk já está já está caindo fora é não mas isso mostra isso é hoje que eles não estão entregando os relatórios e já tem não sei como é que é o tipo do documento ele já entrou com o documento para cair fora eles não estão entregando os relatórios mas o Trump o melhor do Trump em termos eu não digo nem avaliando ele como gestor mas a melhor capacidade que ele tinha é o da retórica de 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 soquear de volta né era de fazer o o cara falava uma frase e ele pá dava no meio foi assim que ele foi eleito presidente foi no Twitter dando chamando da xinxa como se diz aqui no interior do grande sul mas é tipo respondendo as pessoas e ele fora do do Twitter é tipo no mínimo é menos menos entretenimento para nós todos né mas tem a outra pergunta aqui do Ramon você acha que a economia americana pode entrar em uma espiral intervencionista que a cada nova intervenção um novo problema é gerado entrar em uma espiral intervencionista como é que é o nome do patrão é o Ramon o Ramon o Ramon excelente pergunta é claro né isso em termos relativos se comparar os Estados Unidos com outros países do mundo na Europa até o Brasil o nível de intervenção aqui é muito menor mas eu imagino que não porque os Estados Unidos ainda como uma república uma federação por exemplo Biden tentou empurrar água abaixo a nova lei de infraestrutura parou no Congresso porque hoje em dia nenhum senador ou nenhum deputado aqui do Congresso quer se identificar com o Biden eu estava vendo uma reportagem sobre isso a popularidade dele é tão baixa tão baixa que as pessoas estão se distanciando dele os próprios democratas então esperar o intervencionista da parte do governo federal eu imagino que não poderá ter assim o Estados Unidos não vai virar uma grande Europa enquanto tiver essa variação no Congresso para aprovar as leis com relação a intervenção monetária isso já acontece desde 1913 com o Banco Central muito mais ainda quando o dólar saiu do padrão ouro e daí o presidente do Banco Central ficou livre para fazer o que ele quer então intervenção monetária vai sim continuar tendo e a grande questão já falamos aqui em podcasts anteriores ou seja falar em outros episódios com outros convidados é que os Estados Unidos se financiam em dólar né gente vamos conversar na hora que isso terminar aí exato mas em efeito comparativo ele está se financiando em algo que está valendo cada vez mais porque desde o início da guerra as outras moedas perderam muito valor frente ao dólar tanto o Exaula Index que faz o cálculo fazendo aquelas moedas disparou batendo no topinho que ele tem ali sempre de 102 104 então ele está ele está ganhando com essa situação eu assim teoria não pode falar teoria gerando historicismo vamos viajar para frente não é historicismo mas viajando pelas possibilidades que tem aí ninguém previa esse negócio da Rússia ninguém previa que o Putin invadia a Ucrânia e mudou muita coisa tinham só alguns analistas meio paralelos mas o Putin foi naquele blefe eu não vou eu não vou vou fazer um exercício na fronteira vou fazer botou toda a tropa ali na fronteira e invadiu algo semelhante claro que a história não se repete mas algo semelhante está ocorrendo na China com Taiwan semana passada mandou 28 aviões bombardeios por cima de Taiwan isso é nada mais nada menos que um ensaio para uma invasão só para saber como é que Taiwan reage a um a um esquadrão de 28 aviões bombardeios vindo na tua direção daí tu consegue ver direitinho como é que ela está reagindo pode ser pode ser só provocação mas pode ser um treinamento como o como o Putin fez ah não estou treinando na fronteira estou treinando na fronteira uma hora tu vai e se isso acontecer é daí sim é uma virada de mesa em um monte de coisa é o principal produtor mundial de coisas e o principal consumidor mundial de coisas que vão entrar que aparentemente os Estados Unidos estão comprometidos e defender Taiwan eu duvido porque daí é a guerra nuclear a questão principal é daí sim vai faltar chip porque a guerra nuclear se a Rússia invadisse a Ucrânia e se não porque não não se esperava porque só se espera se entrar se entrar em conflito direto eu acho que isso tudo vai depender e aí eu não tenho essa informação tudo vai depender de como é que a população da China está reagindo essa acho que agora está arrefecendo ou diminuindo mas essa onda de lockdowns do governo chinês contra a população em Xangai para atingir o Covid zero eu não sei se uma invasão de Taiwan isso traria pontos para o partido comunista chinês com a população ou não tudo depende disso o Bush aqui em 2001 quando popularidade desde não era muito alta ele foi eleito numa eleição bem controversa deu 11 de setembro ele começou a guerra no Iraque e a popularidade dele aumentou no início começou a guerra no Afeganistão ali ele bombou depois que foi para o Iraque já começou a cair é interessante isso realmente porque a gente vai estar na show notes um artigo também da Reuters explicando como é que está sendo a percepção da população sobre os lockdowns a Xangai a cidade acho que é 22 milhões de habitantes é uma coisa bizarra assim com um lockdown furioso de semanas partido comunista chinês fazendo coisas horríveis e está gerando descontentamento de acordo com esse artigo eu não duvido ninguém gosta de ser oprimido mas a questão é que como qualquer país de pessoas desarmadas frente ao estado os chineses não tem muito o que fazer a gente agora está gravando alguns dias depois de quantos anos do massacre da Tiananmen Square 33 anos 33 anos onde o partido comunista chinês respondendo a movimentações democráticas de pluralidade política ele mandou os tanques para a rua e mandou metralhar a população que estava protestando por mais liberdade política então não tem menor dúvida de que o PCC pode sempre piorar ainda mais a repressão e opressão política na China então o que os chineses vão fazer e tem questionamento econômico também a China o partido comunista chinês claro que a medida que nós podemos acreditar dos dados que saem de lá eles tem uma meta de crescimento econômico anual de 5.5% do PIB para esse ano vai ser essa meta e eles estão bem abaixo disso eu acho que eles previram já que vai cair é isso é muito estranho até porque a política de covid zero considerando que o mundo inteiro está aberto é meio contrassenso a questão é que pelo que eu vi não sou nem especialista em China o Xi Jinping estava defendendo essa política de covid zero desde o início e quer ou não a China exportou esse modelo para países democráticos até em Porto Alegre eu fui trancado até em Porto Alegre os caras conseguiram botar logo mas o Biden tem uma solução uma das estratégias do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos para reduzir a pressão inflacionária é tirar a política de tarifas implementada pelo Trump nos produtos chineses ele quer tirar isso para aumentar a oferta de produtos importáveis nos Estados Unidos para reduzir a pressão inflacionária eu vou ficar feliz os preços vão cair nos Estados Unidos e quem vai ficar feliz também será o partido comunista chinês não podemos negar vai ajudar eles mas isso é uma questão de comércio internacional voltando a questão a pergunta do Ramon se vai ter intervencionismo crescente daí eu como um bitcoiner a minha o meu viés depois que eu estudei a fundo bitcoin eu entendi que o governo sempre vai imprimir mais moeda sempre tem uma desculpa para gastar dinheiro dos outros e ajudar determinado grupo que está ficando para trás isso gera uma espiral intervencionista incessante que enquanto a impressora monetária ficar sob tutela estatal sempre vai ter uma razão para imprimir mais moeda até o dia que quebrar então o dólar vai se fortalecer porque a impressora monetária dos Estados Unidos é melhor do que a impressora monetária dos outros países vai quebrar muito o país é republiqueta da banânia antes de quebrar o dólar mas o dia o dólar dá uma trajetória insustentável das décadas exatamente isso é uma questão bem interessante já me perguntaram aqui como é que o dólar se valoriza se o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu tanto dinheiro assim é que o dólar é a moeda de troca internacional então eles podem imprimir aqui mas o mundo inteiro demanda dólares então nesse equilíbrio aí o valor que o dólar perde em decorrência da impressão monetária é contrabalanceado com a demanda do resto do mundo mas de fato é eles exportam inflação às vezes exportam inflação para o resto do mundo é genial é um ótimo esquema esse que eles montaram para eles então é aquela coisa o presidente Biden também essa questão de intervencionismo ele é um a mentalidade dele ou da administração dele é uma mentalidade bem intervencionista vou dar um exemplo tem um amigo meu aqui americano que ele é democrata ele é democrata registrado como diz ele vota com o partido democrata e ele falou assim que não está contente com o Biden porque ele se identificava um democrata mais clintoniano ele utilizou esse termo e ele deu alguns exemplos da administração do Clinton que o Clinton ele equilibrou saiu da administração com superávit no governo federal dos Estados Unidos ele reduziu programas sociais ou seja ele cortou gastos sociais depois que ele foi reeleito em 96 ou seja foi um democrata mais moderado claro que ele tentou implementar um sistema de saúde mas para beneficiar a maioria das pessoas foi capitaneado pela Hillary Clinton na época que não deu certo então ele falou para mim que o Biden não é nada desse cara ele está bagunçado em todos os sentidos entendeu então é complicado a administração atual tem uma última pergunta de patrão aqui para ti Friam Capstan fazia tempo que ele não fazia a pergunta eu não souber eu vou fazer que nem a pergunta do Fux não, não beleza isso aqui é bem de achismo Fernand manda real acabou a Pax Americana Pax Americana excelente pergunta eu acho que está indo para o final comparando com a Pax Romana quando o Império Romano não fazia mais guerras não fazia mais nada disso acho que foi isso se não me engano não sou perito do Império Romano não, era Pax porque ele cagava a regra em todo mundo e ele era o exército mais forte ninguém conseguia se contrapor então era Pax Romana era Pax era a paz exatamente era a paz forçada é eu vou ser sincero então é achismo então eu vou dar a minha artista eu acho que não eu acho que os Estados Unidos vai continuar sendo o que nós estamos presenciando no mundo hoje talvez o rebalanceamento das forças globais nós temos blocos se definindo vai ter o bloco China e Rússia para o lado de lá unidos mas para a economia dos Estados Unidos desfacelar ou implodir eu acho que é mais médio e longo prazo não é ano que vem não é esse ano a galera está falando agora vem o colapso dos Estados Unidos o dólar vai deixar de ser eu acho que não é recente entendeu é o que eu acho Bernardo tem impulso que ele está apostando contra o Ray Dalio é o Ray Dalio exatamente tem um livro dele para falar disso um livro que eu faz de 300 páginas que eu li só as 20 primeiras eu acho que esse poderia ser um ótimo tema para uma conexão boss futuro requerer muito muito estudo da nossa parte mas é a soma de dois dois livros principalmente esse livro do Ray Dalio que é The Long Debt Cycle o ciclo de longo prazo da dívida que ele argumenta que a dívida enfim eu não vou fazer aqui todo o negócio mas é isso a gente está no final de um ciclo de 80 anos mais ou menos de aumento do sistema de crédito estatal e chega um ponto que a dívida colapsa por variadas razões mas também tem dentro da tese dele a queda do império americano e o início do império exato e tem o outro livro que é o do The Turning Point que é o que argumenta sobre as mudanças geracionais elas acontecem a cada quatro gerações gerações desculpa acontecem ao longo de quatro gerações o equivalente às nossas temporadas climáticas então tem o verão depois o outono inverno primavera e depois então tipo a gente esse turning point que a gente está chegando essa virada de chave a gente está chegando no final do quarto ciclo de 80 anos que está terminando isso que é uma mudança geracional e a gente está no final da anterior então muda os valores dos baby boomers que mandam no mundo ainda o Biden é um baby boomer acho que eu nem vou botar o Bozo como mandar no mundo que ele manda uma república do Brasil vai ser um monte de boomer ainda mandando nos países é que baby boomer serve bem para os Estados Unidos o Brasil não serve porque claro que serve quem nasceu eu conheço um baby boomer pobre aqui fala nisso não existe essa galera dos baby boomers eles na época tinham quatro cinco filhos compravam casas com vinte por cento de pagamento adiantado eu não sei o que aconteceu com aquela galera bom na década de cinquenta os Estados Unidos dobrou a renda per capita então eu não conheço um baby boomer que não seja milionário mas é exatamente por causa do ciclo de longo prazo da dívida eles pegaram a expansão de crédito então quem comprou um ativo escasso tipo um imóvel nos anos cinquenta sessenta setenta ele pegou a expansão de todo o crédito tocou o imóvel dele para as alturas ele refinanciou isso mais de uma vez ele usou um ativo escasso como colateral para custear toda a subida de patrimônio dele só que hoje tu Verna vai comprar uma casa quanto custa a casa não é só isso os baby boomers tem filhos de baby boomers e netos que eles não estão preocupados com nada porque os baby boomers vão se aposentando e vão infelizmente falecendo e aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão da herança que transmite e muita gente acaba ganhando isso daí mas o que eu reconheço é o seguinte Estados Unidos está em declínio isso aí não há como negar o que fez os Estados Unidos da América a potência que é hoje não foram as guerras como a galera fala porque no final do século XIX os Estados Unidos já eram uma das primeiras economias do mundo com um exército bem pequenininho só baseado na inovação econômica e nas novas ideias essa questão de ser um ambiente propício à inovação novas ideias entendeu eu não sou perito em China eu não sei como é que isso é na China entendeu não sei como é que a China seria o substituto dos Estados Unidos da América América para o mundo América América talvez sim não sei talvez não mas é que muitas sociedades hoje em dia ainda tentam copiar o modelo americano né mas vamos ver o tapa este ano este ano é ano de copa né e daí para aliviar essa tensão toda política vai ter copa lá em novembro dia 29 de novembro para a gente não falar em política vai ter Estados Unidos e ira eu não tinha venado por conta disso caíram no mesmo grupo 29 de novembro vai ter um joguinho bem interessante para se ver talvez vocês repitam aquele negócio de troca de buquês que foi feito na era de 80 foi bastante bonito e para a galera que gosta de copa mais o longo prazo aí não sei o julho talvez a copa de 2026 é nos Estados Unidos Canadá e México a próxima é aqui é é é na América do Norte exatamente então tudo bem quem gostou desse papo né ou vão agora para ouvir o episódio 187 que a gente acabou de gravar acabou de publicar com o Otávio Costa que a gente mergulha em vários desses números e o Otávio tem uma baita análise e também vários números é bom seguirem o Otávio lá nas redes sociais no Instagram que ele divulga então ouça o episódio 187 e tem uma outra solução que vocês dois não deram para quem está quem está ouvindo esse mundão e está descambando qual é a solução? é espalhar a liberdade pelo mundão e uma das formas é ajudar o Tapa entrando no nosso apoia.se entra no nosso apoia.se a Tapa da Mão Invisível contribuam para nos ajudar a espalhar as ideias da liberdade a debate trazer a liberdade para o debate e você também acaba ganhando a possibilidade de discutir com a gente tantas ideias lá no nosso grupo do Discord entra no nosso apoia.se isso é uma baita alternativa frente a esse mundão que está vindo não é vender no peixe não soltar para todas as outras alternativas iniciativas que falam sobre liberdade eu acho que o mundo precisa disso para enfrentar tudo isso que vai vir pela frente porque quando dá uma recessão foi assim eu conheci as ideias da liberdade em 2012 quando tu vê um buraco na frente quando estava acontecendo com a Dilma tu pergunta qual é a ideia de solução para frente a esse problema que está acontecendo aqui pode vir um comunista dar as soluções dele pode vir alguém da liberdade dar as soluções a gente está dando as nossas ideias para a liberdade então é bom que frente a esse caos que está vindo pela frente vocês mergulhem um pouco mais na ideia da liberdade isso aí muito bom sensacional tudo bem pessoal se vocês tem o plano de fazer um estilo Joe Rogan que isso aí dá três horas de conversa duas horas e meia vai indo o problema é fazer o presencial na cabeça do vermelho eu sei que vocês são pessoas ocupadas o Júlio tem família a galera tem trabalho mas o problema é botar na mesma sala tem aqui no Colorado um dia tem aqui no Colorado que a gente grava um vamos fazer eu tenho uma amiga minha que ela está aí no Colorado sabe ela está só passando duas semanas você está gravando ainda como é que é e ela me convidou para ir aí só que eu não sei se vai casar as agendas eu pensei acho que eu vou lá e a gente grava um aqui e o futebol está do Conexão Porto Alegre o grande estado do Colorado do Denver Broncos agora tem o Russell Wilson o quarterback que beleza acabou de comprar a casa mais cara da região de Denver uau bom depois da sessão babados de Denver galera muito obrigado por ter ouvido esse episódio até a próxima isso aí eu mando show notes hoje ainda hoje de noite valeu até a próxima Legenda Adriana Zanotto